Um homem e uma mulher ficaram feridos. Depois que o carro em que eles estavam, que elas estavam, capotou na BR-116, foi entre Muriaé e Miradouro, na Zona da Mata. Segundo informações, os dois eram irmãos e estavam indo para a vitória da conquista na Bahia. Depois do carro capotar, o veículo ainda bateu numa árvore. O motorista ficou preso dentro do carro, sofreu ferimentos nos braços. Já a mulher reclamou de dores nos braços. Os dois foram encaminhados para o Hospital São Paulo. O sargento Vanderlei gravou um vídeo para dar detalhes do acidente para a gente. Vamos ouvir. Fomos acionados para comparecer aqui na BR-116, entre a cidade de Muriaé e Miradouro, onde aconteceu aqui um capotamento de um veículo automotor. No local, constatamos se tratar realmente de um capotamento, vindo aí um veículo que, segundo informações, seguia do sentido Muriaé-Bahia, vindo a capotar aqui em um dos trechos. Antes do capotamento final, ele chegou a se chocar contra uma árvore, trazendo bastante estrago ao veículo e com duas vítimas aqui no local. Uma das vítimas já estava fora do veículo, consciente e orientada, se queixando de dores nos membros superiores, com sinal de fratura em um dos braços, imobilizada, conduzida a ir ao Hospital São Paulo pela unidade de resgate. O condutor do veículo se encontrava dentro do veículo, porém não preso às ferragens, consciente, orientado, se queixando apenas de dores aí em um dos braços também, por sinal de fratura. Foi imobilizado. O local permanece aqui aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal, que se fez presente, tomando aí as providências cabíveis ao fato. Obrigado pelas informações aí, viu? Obrigado mais uma vez. Os nossos super-heróis são os bombeiros, né? Sempre está ali apoiando, que é os que entram no meio do mato ali, de butinão, que pisam no meio das cobras, dos bichos, nas cercas de arão farpado, dos galhos de árvore, do barranco, do barro, na terra, na chuva, no sol. Mas está ali para poder salvar mais uma vítima. Com muita presteza mesmo, os únicos super-heróis que atendem o telefone 193.